Música Equipa Conjunta identifica a carreta Estado Lima, NB Circula e Haloron Finado, Maibela e a Carta Autorização. Equipa Conjunta composta de Comissão Anticorrupção, Direção Nacional de Transporte Terrestre, Polícia Trânsito Nacional na Comissão Função Pública, alerta-se na carreta Estado na motorizada Estado União, a Tula Belehal Operação e Haloron Finado, na Louron Ferreira do Circelo, Maibela e Haloron Finado, Equipa Conjunta identifica a carreta Estado, Cia Macalo Circulação. Entre a carreta Cianê, Hát Macalo Circulação, Há Carta Autorização, Tambahal Serviço Estado União, Maibela e a Carta Autorização. A minha operação RASIC, a me detecta que a carreta Goberno, Cia Macalo Circulação e Haloron Ferreira do, a Carta Cianê, a me detecta que a Ije autorização, Guia de Marça, a Cinha Dirigente, a toda a lei de serviço Estado União. Lima, a lei de autorização, neve processo de investigação, usi parte, caca, numa função pública, o patrão ministério, agora lá na hora da, ato verificando ele, saia infração, ou não. Mas, se parte polícia, carica infração, relação com segurança, a me aplica, se circula e o município, o município Barac, circula e o município Barac, não é, usa oportunidade, a gente, a gente, o público na FATIN, o público na FATIN, a gente, a gente, o público na FATIN, para ver, carica, detecta movimento, carreta, estado, valor, motorizado, estado, valor, comunicação, fotografia, no vídeo, pelo Facebook, pelo Facebook, pelo Facebook, pelo Facebook, para saber, o salão. Comandante, temos, o subacomunidade, ato, o que matem, a carreta, estado, no motorizado, estado, união, deve, circula e o horro, sábado, no domingo, podido, a família, tem que informar, a polícia, tem que, o regra, a carreta, patrimonio, estado, circula, a rua, o segundo, ou sexta, de, na pleng, savir, justin, yano, nanong, zemen.